Salve, salve, querido, aqui é o Chupolicato, começando mais um vídeo aqui na House 019, família, já chega no like, se inscrevendo no canal, o negócio é o seguinte, mano, se você não deixar o like, a tela do seu celular vai trincar, hein, doidão, eu já tô aqui com o meu parceiro, ó, quem é você? Trançou um cara aí que você achou na rua, que você contratou pra seu porteiro da casa? Isso aí, no dia da festa, gente, esse aí daqui é o nosso porteiro, MC Dieguinho do MD, e olha no que deu. Ó, de mãozinha dada ainda, de mão dada, parceiro, pega um segurão aqui pra mim, vai lá, vai ele lá, na moral. Olha aí, filho, ele tá fazendo uma trollagem, ele tá fazendo uma trollagem, ele tá fazendo uma trollagem, cara, desce. Ah, agora tá bom, agora tá de boa. Cara, mano, o meu bagulho é o seguinte, parceiro, chega aí, chega aí, vai ali fechando o portão com a sua função. É, agora que eu sou o porteiro da casa. Mano, isso aí, deixa eu falar um negócio pra você, o que você acha da Esther, parceiro? Manda um papo aqui. A Esther não é barra, pai. Ah, para, fez sorrisinho besta aí, quer ouvir? Não, ela é de boa, né, irmão? Como assim? Bonita. Ih. Comeu açaí com ela. É. Comeu açaí. Comeu açaí com paçoca. Soca, soca, soca. Ah, o que você acha? Fecha da hora. Legal, né? É. Mano, o bagulho vai ser o seguinte. Hum, comeu açaí hoje? Não, deixa eu falar. Ah. Eu vou trancar você no banheiro com ela. Certo. Só tem um detalhe. Hum. E eu vou colocar um pepino nas suas calças. Pra deixar o volume. Só pra deixar aquele volume, só pra ver no que dá, né? Tá. Só tem o seguinte, mano, você vai provocar ela pra falar que você tava, deve ter um louco, falar que já tava de olho nela, que não sei o quê. Aí depois você perguntou, mano, o que você achou do pacote, pá? Tá ligado? Do volume e tal. O que você achou desse? Não, o que você achou, tá ligado? Mas eu não sei se tem pepino. Pode ser uma cenoura? Não, porque cenoura é muito fina, né, velho? Porque eu sou um cara assim meio evoluído. Ah, amigão. Ah, calma, ficou boa a câmera, hein? Rapaziada, eu posicionei a câmera aqui, agora eu vou trazer os dois e eu venha a volta. Mil milhão de anos depois... Eu tava com vocês aqui, tá ligado? E eu tava com vocês aqui no banheiro, tá ligado? Olha aqui o vídeo. Obrigado. Tem oito a mais cara, por exemplo, tipo assim, é um viagem. É tipo assim, tem uns... Tipo pergunta polêmica, tá ligado? Você vai fazer uma pergunta pra ela e ela vai fazer uma pergunta pra você. Você vai fazer uma pergunta pra ela e ela vai fazer uma pergunta pra você. Entendi. Tá ligado? De perguntinha? É. Demorou. Basta. Basta. Você já volta a câmera. Tá. E aí, como você tá? Tô bem. Você sabe que você vai perder, né? Hum, eu, né? Quando o assunto é real aí, você sabe que você não... Olha, mãe. Já, acho que... É, irmão? É que tá frio ultimamente, né? Você começa ou não começa? Eu acho que você vai ter quebrar o Chris. É verdade, né? Você é burro, cara? Que loucura. É. Tá doida. Aí, aí, como você tá? Você não tá bom, né? Como tá sendo o seu dia hoje? Tô bem. Bem, bem, bem? Mas não é. O que você fez de bom? Trabalhei. Do quê? Vídeo. Pode ver na cozinha. É nada. É o cozinho aqui, sabia? Vídeo. Não, não. Tá da trabalhadora, né? Esquece. Sempre foi. Nunca foi. Primeira vez. É o quê, Diego? Não, isso mesmo. Você nunca foi trabalhadora. Primeira vez. Como não? Mentira, sei lá, mas ela desenrolada. Ah, tô. Por que eu acho que você é bonita, né? Desenrolada. Oxi. Por que eu não sei lá? Não sei lá. O jeito seu eu ia atrair. Ah, agora eu entendi. Agora dá. Entendeu? Eu acho que você tem mais velho. Ah, não? Tá sim. É lá que chega. É bom que não fica um tempo mais da sócia. Oi! Mano. Ele fechou? Fechou. Mentira. O quê? Nossa, mentira que ele fechou. Ah, velho, de novo, mano. O quê? Ele já fez isso com você? Não foi ele. Vai lá, eu caí. E de novo você caiu. Ah, mas já que nós estamos aqui agora, nós vamos aproveitar, né? Aproveitar o quê? Não pode? Não pode? Garoto despertinho. Vamos aproveitar, ficou aqui, que é da família 2. Nosso momento. O que você acha? Ninguém vai. Calma, não percebe que eu estava tão desesperado. Espera, vamos aproveitar o momento. Por que você está segurando de palco? É, para bater em você qualquer coisa. Por que você está achando que eu vou te agarrar? Claro que não, é? Ah, tá. Achei que você estava pensando. Não, você anda bem louco. Mas eu já ia te falar. Você está ligado que eu estou ficando com uma calor aqui, né? Ah, sabe que eu estou com frio. Estou ficando aqui, gente? Deixa eu ver que é que eu te esquento. Está ligado, eu te esquento. Sal! Está sério? Olha, você está loucão. Lógico que não. Vamos aí. Mas você não vai voltar lá. É sua, né? É minha? É. Por que seria? Está sendo que eu estou usando isso para você aproveitar do momento. É claro. Ah! Ah, lógico que não. Se eu fizer essa própria dedicação, eu achei que eu ia me ser um foda. Então por que você não chegou? É porque eu vi que você está nem enrolando um pouquinho. É que o Gris está meio que o filho. Ah, mas beleza. Ele precisou trancar a porta. Lógico. Daí ele é nosso filho, entendeu? Entendi. Aí como que ele vai estar fazendo? Ele trancou nós aqui, mas não vai ter o momento em nossa casa. Aí você deve deixar no fogo, já. Eu já fiquei torto para cima, mas é que você não entende. Fique torto para cima. Hoje mesmo está estranho. Por que estranho? Eu sei que ele está olhando isso. Não vai parar nada diferente, não? O que você acha do volume? Oh, papai! Não está doido? O que você achou do volume? Oxe, sai daqui, ó. O quê? Oxe. Você não acha o que ela não? Mano, é uma coisa que ele fez, não sei. Meu Deus do céu. Por que ficou orgulhendo alguma coisa para mim aqui em você? Porque eu nunca vi esse negócio assim. Mas é lógico que eu nunca fiquei assim para você. Você pode morrer, mas é que a gente é o momento 20, então... Aí eu estou te passando, entendeu? Ai, que delícia! Mas você é machu... Ô, Henrique! Ah, você é o quê? Você é machuca. Por quê? Porque machuca, céu! Mas acho que não é normal. Você pode dar com carinho. Sério? Olha a marona. O que foi? Tomar azulzinho, né? Mas acho que é bom. É que você me deixa assim, você me deixa assim. Ah, se tomar azulzinho, mas... Você me deixa pra cima, se é que você não tem. Você vai ficar acendendo a porta até quando. Vem cá, dá um abraço. Ai! Oxe, dá um abraço aqui. Você vai me levar um abraço. Ó. Sentiu a pressão? Você sentiu o pesão, né? Ai, que delícia! Mas o que eu não é, você vai tentar pra cima. Hoje ele está tendo fogo. O menino vai tentar. Ó! Ó, mano, cadê o Cris? Eu não sei o que... Niiiih! Tem algum problema se tirar a camisa? Não, não é, não é. Ah, tá bom. Então, vou tirar a camisa daqui. Pode? Não! O que foi? Não. Não, o quê? Não, vou tirar a camisa daqui, mas... Mantenha, ó. Mantenha com o contato fixo. Não olha pra baixo. Tô de olho, hein? Tô de olho, hein? Deu vicioso, né, Manille? Deu vicioso, né, Manille? Ó, Cris, pode ficar aí, as coisas começam a esquentar. Não, cara, não! Agora vai... Eu quero sair! Vou matar o cara e matando, Cris! Vai matar o cara e matando! Não, 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 não! Ah, vem com o cara e 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 a cara. Não! Ela tinha a camiseta, agora não vai atrapalhar. O que é que eu sou eu na minha escola? O que foi? Você não gosta não? Você não gosta? É um momento nosso, aqui vamos aproveitar e a gente ficar chamando dele. É um momento nosso. É um momento que a gente simulei, só eu e você aqui agora, entendeu? É um momento da gente aproveitar o braneirão aí pra gente brilhar, ficar juntinho. Vamos? Só mais dois? É claro. Bem, vamos aproveitar o nosso dia romântico. Você é romântico? É. Ah, por que você não comprou chocolate pra mim então, já que você queria odiar mais? Estou atrás do chocolate pro banheiro? É? Cadê o chocolate que eu não vi você cheirando no chocolate? Ah, não. Então pronto. Só pra dar alguma coisa romântica você não entraria com chocolate, não é isso aí? Eu te trouxe um chocolate. Te trouxe o meu garota. O que você tá falando aqui? Você tá veendo uma resalha? Você tá veendo esse bagulho? Ó, Cris? Ela tá querendo fazer. Tá resalha daqui? Ó, Fala! Não, tá aqui... Vamos lá? Uma pergunta? É... Não, não. Demorou até o seu? Nada. Certeza? Posso ver que você entrou uma porta. Não. Sei lá. Deixa a gente num momento só pra ver o que eu confieço. Eu o quê? O que aconteceu, Pei? Não aconteceu nada demais, a gente só estava conversando. Você não tomou cedo? Você não tomou. Mas você gostou? Ah, espera! Não! Não dá pra sair, não! Ixi, mano! Espertando nesse momento, vocês podem ver aqui, gente. Ela quer fazer com dois. Ela querendo fazer um romance a dois, a três, quer dizer? Não, Pei. Só eu e você dá bom. Ela pediu o chocolate e eu falei para ela que eu trouxe o meu garoto para ela. Mas eu cheguei com isso, Pei. Dá uma licença aí para eu não continuar a minha conversa e crescer aqui. Você quer continuar a conversa? Oh, Pei. Você que sabe. Se não quiser, está bem agora. Ela não falou nada, parceiro. Ela não falou. Ela está querendo. Ela está querendo. Você está querendo continuar a nossa conversa? Eu não estou aqui na porta aqui. Ô, criança, não pode demorar um pouquinho mais. Vem com o quê? Não. Parece que é fácil assim agora. Trouxe. Não trouxe nem o chocolate. Acho que é fácil. Lógico que eu trouxe. Eu trouxe o meu garoto. Você não faz para o garoto? Não acabou de chocolate. E aí? Hum? Eu só fico com alguém em conteúdo. Conteúdo? É claro. Eu acho. Então vamos levar um para o outro site. para aquele que começa com um X. Vamos levar para aquele que começa com um X e termina. O que você acha? Eu estou pensando no onde que eu me enfiei. Eu ainda estou pensando no onde que eu vou enfiar. ainda. Ai, ai. E aí? E aí o quê? Vamos esperar a Cris? Ou vamos aproveitar? Nossa, o Cris já tem que ser montado já. Vamos aproveitar nosso momento íntimo? Não tem que aproveitar. Por que não? É não. Mano, você é muito chato. Por que chato? Você é normal? É sim. Nem quer ter. Vamos dar um abraço. Amor, meu Deus. Olha, só ele passou muito por esse meu ali. Ele dá uns queimados. Vai, esse coração. Vai. Olha, esse coração. Ele pulsa. Ele pulsa por aqui. Caiu. Você está devolando, né? Tá. Eu acho que ele está querendo me enfiar só. O cara quer devolar só aqui. Não, mano. Deixa eu puxar aqui. Hã? Que isso é? Passou, mano. Você não queria, não? Não. Passou, mano. Nossa, mano. Que juízo que isso é? Mano. Ridículo isso. Por que ridículo? Só que o cara não é sediano. Você que está... Eu vou falar para o Christian. Fala. Calma. É que eu faço ideia. Fala para o Christian. O que você está fazendo da vida dela? Vocês viram que ela veio me agarrando, né? Vocês viram que ela veio me agarrando. Você não tem... Como que você faz um negócio desse, Esté? Esté, eu vou lá falar para o Christian. Fala. Eu vou lá falar para o Christian. Ô, Cris. 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 Me agarrou no banheiro. Hã? Ela me agarrou no banheiro. E aí, eu sem vergonha? Ah, mano. Foi culpa de vocês. Você fica chapado. Olha, Cris. Como que é? Desculpa, a minha? Eu não fiz nada. Eu estava lá de boa. Está tudo no vídeo. Não, tudo no vídeo. Ele ficou dando em cima de mim. Olha, já que a gente está aqui. Fui e dei um beijo nele. Depois ele falou. Hã? Não. Não, eu falei para ela que eu ia mostrar para ela só o meu chocolate garoto. Hã? Aí, ela pegou... Ela ficou brava. Ela pegou e falou que ia mostrar a chocolate garota. Mas é isso então, família. Esse foi o vídeo. Se inscreve muito no canal aí. Se vocês querem fazer outro como esse... Moral da história. Eu nem assisti o vídeo. Vamos ver no que vai dar. Mas deixa o seu like. Se inscreve no canal. Valeu, falou e é nóis. Fui!